E aí galerinha tatuada do meu Brasil, eu sou o Glauberlete e essa é a minha websérie Vida de Tatuador, brother, esse episódio foi difícil de concluir Teve muitas tatuagens que começaram e eram pra ser terminadas e acabaram sendo por sessão E não ficou bem legal pra poder colocar no vídeo, então deu uma atrasada no vídeo legal Tem uma galera que tá me cobrando e tem um tempo Então, mas isso acontece, é normal, desculpa aí pela demora, mas o vídeo tá aqui no ar Bom, e nesse episódio a gente vai ter uma gueixa do meu amigo Derek Vai ter uma tatuagem pra galerinha que é fã do Metallica Um simbolozinho do single one do Metallica, ficou show de bola, bem bacana na costela, bem doloridinho E pra concluir o vídeo vai ter uma trilogia inca Um negócio bem bacana, uma tatuagem que tem bastante história Um puma, um condor, uma serpente, dois símbolos que representam a lua e o sol E uma colher de xarope, ou seja, é bem engraçado, uma colher de xarope Que é o que salvou a vida do pai da Tícia, que é uma menina que eu tatuei Então fiquem aí, acompanhem o vídeo, sem mais demora Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada Ajuda pra caramba, fica com o vídeo Até a próxima Mês que vem eu gostaria de lembrar que tem dois eventos pra gente ir Eu vou tá em BH Nas datas 10 e 11, 12 de abril E logo em seguida, na outra semana A gente vai tá em Jundiaí Então galerinha de BH, tô levando bastante desenho maneiro Tô levando o New Traditional maneiríssimo pra gente fazer na coxa Jundiaí, mesma coisa Se você é de BH, de Jundiaí, tá afim de colar, tá afim de fazer uma arte Me chama Inbox Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o endereço da loja, tem meu telefone, tem o inbox Tem a minha fanpage, tem todos os redes que vocês puderem me achar Tem aqui embaixo Então é isso galerinha, curte o vídeo aí Valeu, tchau 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 Bom então galera, a gente acabou agora aqui a tatuagem do meu parceiro Robson É uma tatuagem pra galera que curte Metallica É um dos símbolos da banda Metallica É do single warning Então é muito da hora Uma caveira com um corpo meio que enfaixado Uma parada muito louca Como vocês viram aí no vídeo O resultado ficou super da hora Dá uma olhada aqui no resultado Galera, se você curte Metallica Dá aquele joinha aqui embaixo no Youtube Porque ajuda pra caramba Depois que eu voltei das férias Eu andei sentindo uma dor na coluna E como a gente que é tatuador Sente bastante dor na coluna Daí eu resolvi procurar um médico E ele me passou uma ressonância magnética E cara, eu fiz essa tatuagem no pescoço lá na Tatuí Que tem um tempinho atrás Foi em janeiro E a médica me disse que Se você tem uma tatuagem com menos de três meses Principalmente com cor vermelha Quando você vai fazer a ressonância magnética A máquina ela frita a tatuagem Ela deixa a tatuagem como uma queimadura muito forte Daí ó Tô com a guia do exame aqui E agora eu vou ter que voltar no médico de novo Pra ver se ele me passa um outro tipo de exame Que não possa ser ressonância magnética Dessa eu não sabia, viu? Eu já nem ia aprendendo Bom, então galera Eu tô fazendo agora aqui a tatuagem Do amigo meu chamado Derek Ah, ele não queria que eu filmasse a cara dele de dó Ela tá rindo Então E eu não filmei o traço dela Eu não filmei desde o início E a referência do desenho não é minha É um desenho que eu peguei na internet Dei umas modificadas E a gente tá fazendo Mas eu vou filmar um pouquinho pra vocês verem Dar uma olhada agora na sessão de pintura Já que é de contorno eu não filmei Dá pelo menos uma olhadinha na sessão de pintura Olha Vou filmar um pouquinho pra vocês verem Eu tô tatuando Fico olhando ali no display Pra poder ver o que eu tô fazendo Bom, então galerinha Acabou a sessão por hoje Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou o total da tatuagem por hoje Que aí depois ainda vai ter mais uma sessão Então Dá uma olhada aqui Essa aqui é a parte que a gente já pintou E agora ainda tem essa parte que tá no contorno Que é o dragão E essa outra parte aqui Que a gente fez puxando pra coxa dele Galerinha, eu tô aqui dessa vez pra fazer a tatuagem de uma amiga minha chamada Patrícia Ela nunca apareceu no vídeo Tá toda cheia de vergonha Mas enfim, a gente vai tatuar um xarope É isso aí A gente vai tatuar um xarope na perna dela Por quê? É uma tatuagem que envolve uma trilogia inca Os lances assim Então tem um significado bem específico E esse xarope, pelo que ela me conta na história Uma vez salvou o pai dela numa viagem que eles fizeram Então dá uma olhadinha no que a gente já fez Tem uma parte ali onde tem uma serpente que é uma cobertura Tá bem escuro por causa disso Mas dá uma olhada no geral do trabalho E a gente vai fazer esse xarope aqui Pra poder concluir esse vídeo dessa semana Valeu, dá uma olhada aí Isso aqui é o que a gente já tinha feito na outra sessão Essa daqui é a parte onde tem a cobertura Que aqui embaixo tinha uma fada Tem um puma E um condor E um puma E um puma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto